A diretora da Organização Mundial da Saúde, Margaret Shein, destacou a necessidade de encontrar terapias e vacinas como parte da resposta global ao atual surto de ebola na África Ocidental. O mundo todo está responsável e responsável para trazer a defesa de ebola sob controle. Vamos fazer isso. Ação, ação e ação. David Nabarro, coordenador de sistemas sênior das Nações Unidas para o ebola, esteve recentemente na região afetada e disse o seguinte. Até agora, os casos de ebola na Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa superaram os 3 mil. Muitos trabalhadores da área de saúde também foram infectados. É preciso notar que há menos de trabalhadores de saúde que estão no trabalho nessa região, do fato do vírus de saúde nas zonas de quarentena, evidentemente. E, então, mais de mulheres enceintes e de filhos riscam de morrer de doenças evitáveis. Mais de um milhão de pessoas em toda Somália enfrentam insegurança alimentar aguda. Enquanto isso, várias cidades do país, anteriormente controladas pelo grupo terrorista Al-Shabar, foram libertadas pelo Exército Nacional da Somália e pela missão da União Africana na Somália. Moradores retornaram para a cidade de Bulomare, que tem sido utilizada pelo Al-Shabar para o recrutamento de soldados. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, convida a comunidade internacional para combater a violência contra as crianças. Novos dados constataram que um quinto das vítimas de homicídios no mundo são crianças e adolescentes com idade inferior aos 20 anos. Então, se nós colocarmos um relatório no domínio público, é um pouco como dizer que agora você sabe, você tem que fazer algo. Susan Bissell disse que os governos precisam fazer mais para garantir que as crianças fiquem seguras. As frameworks de política precisam estar em lugar em todo o país para proteger as crianças da violência por motivos de prevenção e de respostas. E é apenas quando temos esses frameworks que realmente podemos manter os governos a responsabilidade. O montante de 1 bilhão e 900 bilhões de dólares foi destinado para parcerias de desenvolvimento sustentável. Esse foi o compromisso de mais de 100 países durante a Conferência sobre os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, realizada nesta semana em Ápia, capital de Samoa. O encontro debateu como esses pequenos estados precisam lidar com questões como a mudança climática. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, participou da conferência e foi homenageado. Ele também enfatizou a necessidade de a humanidade mudar os seus hábitos de consumo.